Todo mundo que está prestes a completar 18 anos fica na maior expectativa para tirar sua carteira de motorista. É por isso que hoje o credencial veio numa alta escola, acompanhar o processo de quem logo, logo vai estar aí, ó, nas ruas. José, o que o jovem precisa fazer quando ele completa 18 anos e quer tirar sua carteira de motorista? Bom, o processo é bem simples, só os documentos pessoais e comprovante de residência. A partir desses documentos ele pode procurar um CFC e dar entrada no seu processo de habilitação. É, José, mas tem que pagar também, né? No Paraná, uma carteira de categoria A e B custa entre R$ 600 e R$ 800. Quando ele está dando processo de habilitação, o primeiro exame que a gente vai marcar dele, a taxa que está no pago no DETRAN, é o exame de vista psicotécnico. Fazendo o exame de vista psicotécnico, tendo aula teórica, ele já pode assistir as aulas teóricas. Aulas teóricas que são referentes às matérias de direção defensiva, legislação de trânsito, mecânica básica. Mecânica do carro é a pior, eu não sei nada, nada, nada. Tem que saber mecânica? Tem que saber mecânica, o motor do carro, o que acontece dentro do motor, a suspensão, tudo, tem que saber, eu não sei nada. Vamos ver o que a Maria Cristina aprendeu de mecânica. Aqui é a engrenagem do motor, o carburador, o distribuidor e o filtro de óleo. Olha só, a Maria Cristina realmente foi uma boa aluna de mecânica. Música Foi, é. Você me faz correr demais Assistiu a essas aulas, passou no exame de vista psicotécnico, ele já pode fazer a prova sobre a legislação. É referente a essas matérias. Qual das cinco matérias é a mais difícil? Legislação. Ah, eu acho que é legislação. Fez essa prova, passou, saiu a licença para ele, para que ele possa estar indo na rua fazer as aulas práticas. E aí ele faz quantas aulas práticas? Obrigatório pela legislação é 15 aulas de carro e 15 aulas de moto. A gente acabou de chegar aqui numa sala de espera e encontramos essas três gurias que estão muito nervosas porque elas estão indo para o DETRAN fazer o exame de legislação. Será que vai ser difícil? Ah, eu acho que não. A gente estudou bastante, né? Fizeram até simulado, né? Três simulados eu fiz. E em um eu reprovei, em dois eu passei. Passei nos três, vamos ver se agora eu passo nessa prova mesmo. Qual é o mínimo de tempo que dura esse processo todo para você tirar a carteira? Isso é a principal dúvida de todos os alunos, né? Primeiramente, eles chegam aqui, quanto tempo eu vou demorar para tirar a minha carteira? Mas assim, isso é muito complexo porque a gente depende de vagas do DETRAN. Mas em torno aí de dois meses, às vezes até menos, pelas vagas a gente consegue entregar a habilitação na mão do aluno. A gente está aqui agora, do lado de fora, no pátio de treinamento prático. E nós encontramos a Silvia, que está no seu primeiro dia de aula. Está com muito medo? Bastante. Mas está tranquilo. Já passou no legislativo? Já passei. Já passou no psicotécnico? Já passei. Agora só falta passar na prática? Na prática. Mas eu estou gostando, sim. Está tranquilo. Hoje, então, vai ser a primeira vez que você vai ligar um carro e dirigir? Primeira vez. Primeira vez na vida? Na vida. E a gente vai mostrar isso com exclusividade para você aí que está assistindo o credencial, né Silvia? Com certeza. Dá uma carona para a gente? Vamos sim. E aí, Fernanda? É a primeira aula. Você acha que ela vai se sair bem? Vai, vai. Ela está bem tranquila. Conseguiu pegar bem a parte teórica, o conhecimento de pedais, volante, câmbio. A curva vira. Vira. Vira um pouquinho mais rápido. Isso. Silvia! Você foi super bem. Foi bem, sim. Eu achei que o primeiro dia foi legal. Foi bem mais simples do que você estava imaginando, né? Com certeza. Qual foi a coisa mais difícil? Controlar os pedais. Na mesma hora que pisa na embreagem, no freio, no acelerador. E morreu só umas três vezes. Mas eu achei que foi legal, sim. Para o primeiro dia foi... Até a 15ª aula você vai estar preparadíssima para tirar sua carta. Tomara. Eu espero que sim. Continua sua aula, então. Então dá. É, Silvia. Seu primeiro desafio foi vencido. Mas o maior está por vir. Para se ter uma ideia, a Semana Nacional do Trânsito, comemorada neste mês, trouxe tristes números. Só em 2006, 456 jovens foram vítimas fatais do trânsito. Por isso, tirar a carteira é um ato de muita responsa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.